Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja com você, com a sua família, com a sua casa neste momento de oração. E eu quero apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração, as nossas súplicas ao Pai Eterno. E eu convido você a unir a sua fé com a minha, para juntos formarmos esta gigantesca corrente de oração. Apresente a Deus agora as suas causas, apresente a Deus a sua condição, derrame o seu coração na presença daquele que tudo pode, na presença daquele que nos ama, na presença daquele que pode mudar toda e qualquer situação. Há uma palavra de Jesus que nos ensina a aclamar, nos ensina a bater na porta do céu, nos ensina a buscar a Deus, porque é Ele que disse, batei e abrir-se-vos-á. Foi Cristo que nos ensinou a orar, a pedir a Deus por aquilo que precisamos, por aquilo que necessitamos. Foi Ele que nos ensinou a nos render diante de Deus, apresentando os nossos pedidos humildemente. E Ele disse que se nós orarmos sem esmorecer, nós alcançaremos, alcançaremos aquilo que buscamos diante de Deus. Então eu quero agora encorajar você a orar comigo, a estar agora se esforçando em fé e oração, para que você receba aquilo de que você precisa, aquilo que você busca, seja para você ou para um ente querido, para uma pessoa da sua família. Creia que o nosso Deus é bom, gracioso e misericordioso, e Ele se torna galardoador daquele que o busca. Então creia e vamos orar e orar com fé. Querido Deus, Pai de bondade, de graça infinita, misericórdia, nós apresentamos diante de Ti agora as nossas causas, os nossos pedidos, suplicando para que o Senhor olhe por cada um de nós. Meu Deus, há muitas pessoas que precisam agora, Pai querido, de uma bênção na saúde. Tem pessoas sofrendo com enfermidades, tem pessoas sofrendo com dores, pessoas desconsoladas pelos corredores dos hospitais, há pessoas com parentes nas UTIs nos hospitais, há pessoas em casa, num leito de enfermidade, que precisam da Tua intervenção. Meu Deus, a Tua palavra nos mostra que Jesus, quando andou pela terra, a todos Ele curou. Por onde Ele passava, a saúde ia sendo restabelecida, até mesmo os mortos. Ele vivificou, Ele restituiu a vida. Ele repreendeu os demônios e estes foram embora, se retiraram. Junto a eles, as enfermidades que atormentavam aquelas pessoas. Então, nós clamamos agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Pai, trazer saúde, recuperação, restauração para esta vida que está sofrendo, para esta vida que não consegue ter tranquilidade e paz. Muitas vezes sofre dores terríveis que não permitem que ela durma, que ela descanse, que ela possa ter alegria na vida. Por isso, eu te peço, meu Deus, cura esta pessoa agora. Estenda a Tua mão que sara. Estenda a Tua mão que restitui a saúde, restitui a vida, restitui a alegria. Meu Deus, eu apresento a Ti agora todas as pessoas que sofrem com enfermidades e clamo para que o Senhor tenha misericórdia de todas elas e cure essas pessoas. Glorifique o Teu nome, Pai querido, curando, sarando essas pessoas. Deus amado, de infinita bondade e misericórdia, há muitas pessoas com feridas na alma, há muitas pessoas que estão com enfermidades, ó Deus, no seu psicológico, pessoas que não conseguem ter tranquilidade, pessoas que estão sofrendo na depressão, pessoas com síndrome do pânico, pessoas que não conseguem ter sossego, pessoas inquietas, pessoas que vivem constantemente preocupadas. Ainda que nada, absolutamente nada esteja acontecendo, essa pessoa não consegue ficar tranquila, não consegue descansar, a mente trabalha a todo vapor e uma preocupação tira dela a alegria da vida. Coloca ela de forma inquieta e ela fica preocupada, às vezes se levanta, anda pela casa, às vezes, Pai querido, não consegue um segundo sequer de paz. Por isso, meu Deus, eu peço, cure esta pessoa agora, cure esta pessoa que ela possa ter a paz e a tranquilidade agora, onde ela estiver, que ela tome posse desta cura que vem do alto. Pai querido, eu quero apresentar também as muitas causas que estão sendo escritas nos comentários destes vídeos aqui, ó Pai. Há muitas pessoas, pessoas que estão escrevendo, meu Deus, as suas causas, pessoas que estão em campanha de oração, pessoas que estão clamando por causas, ó Deus, que só o Senhor é que pode resolver. Por isso, eu peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada uma dessas pessoas e responda às suas orações. Pai querido, em nome de Jesus, visite essas pessoas agora com o teu milagre, com o teu agir sobrenatural, que essas pessoas possam ser visitadas por ti, que elas possam receber a graça do Senhor, que elas possam colher as bênçãos dos céus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estenda a tua mão sobre cada uma dessas pessoas. Há pessoas, meu Deus, lutando com a sua vida financeira que está totalmente atrapalhada, pessoas endividadas que andam aborrecidas, melancólicas, entristecidas, por conta do sentimento de incapacidade, de impotência e também das humilhações, meu Deus. Há pessoas, ó Deus, que querem apenas um emprego, uma oportunidade para ganhar o pão, Senhor. Por isso, eu peço, estenda a tua mão, abra portas na vida dessas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra essas pessoas na sua vida financeira. Sabemos que tu és um Deus que é dono do ouro e da prata, e o Senhor tem o poder para fazer brotar oportunidades. O Senhor tem poder para tocar no coração daqueles que tem para repartir, para abençoar. O Senhor tem todo o poder. Então, eu te peço, meu Deus, socorra financeiramente cada uma dessas pessoas. É isso que as deixa inquietas nesse momento. Por isso, eu peço, Senhor, que tu possas socorrer a vida financeira de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, eu também quero clamar por libertação. Eu tenho visto aqui muitas mães aflitas, pedindo por seus filhos e filhas. Alguns estão entregues à droga. Alguns estão irreconhecíveis. Tamanho o estrago que a droga já fez nessa pessoa. Mas eu sei que não há limites para o teu poder. Não há nada impossível a ti, meu Deus. A pessoa que hoje está desfigurada, às vezes, está irreconhecível pela sua família, a partir de um decreto seu. Essa pessoa pode se libertar das drogas, pode abandonar esse vício e pode se recuperar. E ainda, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, servindo a ti, meu Deus. E eu sei que nessa situação há glória para o teu nome e para o nome de Jesus. Por isso, eu peço libertação, ó Deus. Liberta também os muitos maridos que estão aprisionados nos vícios, Pai querido. Vícios da pornografia, do adultério, vícios do álcool e também da droga. Meu Deus, liberta essas pessoas. Liberta, Pai querido, mulheres também que estão aprisionadas nos vícios. Algumas nos remédios, nas drogas, meu Deus. Em nome de Jesus, liberta, liberta essa pessoa agora. Tome posse da sua libertação. Receba a tua libertação agora. No nome de Jesus, tome posse. E você está livre disso agora. Porque o Senhor está agindo na tua vida. Sinta agora a presença de Deus agora, trazendo libertação para você. Meu Deus, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu peço, faça assim, meu Deus. Glorifica o teu nome nos muitos milagres que o Senhor vai operar nestas vidas. E eu quero apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração, as nossas súplicas ao Pai Eterno. E eu convido você a unir a sua fé com a minha para juntos formarmos esta gigantesca corrente de oração. Apresente a Deus agora as suas causas. Apresente a Deus a sua condição. Derrame o seu coração na presença daquele que tudo pode. Na presença daquele que nos ama. Na presença daquele que pode mudar toda e qualquer situação. Há uma palavra de Jesus que nos ensina a aclamar. Nos ensina a bater na porta do céu. Nos ensina a buscar a Deus. Porque é Ele que disse, batei e abrir-se-vos-á. Foi Cristo que nos ensinou a orar, a pedir a Deus por aquilo que precisamos, por aquilo que necessitamos. Foi Ele que nos ensinou a nos render diante de Deus, apresentando os nossos pedidos humildemente. E Ele disse que se nós orarmos sem esmorecer, nós alcançaremos. Alcançaremos aquilo que buscamos diante de Deus. Então eu quero agora encorajar você a orar comigo. A estar agora se esforçando em fé e oração para que você receba aquilo de que você precisa. Aquilo que você busca. Seja para você ou para um ente querido. Para uma pessoa da sua família. Creia que o nosso Deus é bom, gracioso e misericordioso. E Ele se torna galardoador daquele que o busca. Então creia. E vamos orar e orar com fé. Querido Deus, Pai de bondade, de graça infinita, misericórdia. Nós apresentamos diante de Ti agora as nossas causas, os nossos pedidos, suplicando para que o Senhor olhe por cada um de nós. Meu Deus, há muitas pessoas que precisam agora, Pai querido, de uma bênção na saúde. Tem pessoas sofrendo com enfermidades. Tem pessoas sofrendo com dores. Pessoas desconsoladas pelos corredores dos hospitais. Há pessoas com parentes nas UTIs nos hospitais. Há pessoas em casa, num leito de enfermidade, que precisam da Tua intervenção. Meu Deus, a Tua palavra nos mostra que Jesus, quando andou pela terra, a todos Ele curou. Por onde Ele passava, a saúde ia sendo restabelecida, até mesmo os mortos. Ele vivificou, Ele restituiu a vida. Ele repreendeu os demônios e estes foram embora, se retiraram. Junto a eles, as enfermidades que atormentavam aquelas pessoas. Então nós clamamos agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Pai, trazer saúde, recuperação, restauração para esta vida que está sofrendo. Para esta vida que não consegue ter tranquilidade e paz. Muitas vezes sofre dores terríveis que não permitem que ela durma, que ela descanse, que ela possa ter alegria na vida. Por isso eu te peço, meu Deus, cura esta pessoa agora. Estenda a Tua mão que sara. Estenda a Tua mão que restitui a saúde, restitui a vida, restitui a alegria. Meu Deus, eu apresento a Ti agora todas as pessoas que sofrem com enfermidades. e clamo para que o Senhor tenha misericórdia de todas elas e cure essas pessoas. Glorifique o Teu nome, Pai querido, curando, sarando essas pessoas. Deus amado, de infinita bondade e misericórdia, há muitas pessoas com feridas na alma. Há muitas pessoas que estão com enfermidades, ó Deus, no Seu psicológico. Pessoas que não conseguem ter tranquilidade, pessoas que estão sofrendo na depressão. Pessoas com síndrome do pânico, pessoas que não conseguem ter sossego. Pessoas inquietas, pessoas que vivem constantemente preocupadas. Ainda que nada, absolutamente nada esteja acontecendo, essa pessoa não consegue ficar tranquila, não consegue descansar. A mente trabalha a todo vapor e uma preocupação tira dela a alegria da vida. Coloca ela de forma inquieta e ela fica preocupada. Às vezes se levanta, anda pela casa. Às vezes, Pai querido, não consegue um segundo sequer de paz. Por isso, meu Deus, eu peço, cure esta pessoa agora. Cure esta pessoa que ela possa ter a paz e a tranquilidade agora, onde ela estiver, que ela tome posse desta cura que vem do alto. Pai querido, eu quero apresentar também as muitas causas que estão sendo escritas nos comentários destes vídeos aqui, ó Pai. Há muitas pessoas, pessoas que estão escrevendo, meu Deus, as suas causas, pessoas que estão em campanha de oração, pessoas que estão clamando por causas, ó Deus, que só o Senhor é que pode resolver. Por isso, eu peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada uma dessas pessoas e responda as suas orações. Pai querido, em nome de Jesus, visite essas pessoas agora com o teu milagre, com o teu agir sobrenatural. Que essas pessoas possam ser visitadas por ti, que elas possam receber a graça do Senhor, que elas possam colher as bênçãos dos céus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estenda a tua mão sobre cada uma dessas pessoas. Há pessoas, meu Deus, lutando com a sua vida financeira que está totalmente atrapalhada. Pessoas endividadas, que andam aborrecidas, melancólicas, entristecidas, por conta do sentimento de incapacidade, de impotência e também das humilhações, meu Deus. Há pessoas, ó Deus, que querem apenas um emprego, uma oportunidade para ganhar o pão, Senhor. Por isso, eu peço, estenda a tua mão, abra portas na vida dessas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra essas pessoas na sua vida financeira. Sabemos que tu és um Deus que é dono do ouro e da prata, e o Senhor tem o poder para fazer brotar oportunidades. O Senhor tem poder para tocar no coração daqueles que tem para repartir, para abençoar. O Senhor tem todo o poder. Então, eu te peço, meu Deus, socorra financeiramente cada uma dessas pessoas. É isso que as deixa inquietas nesse momento. Por isso, eu peço, Senhor, que tu possas socorrer a vida financeira de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, eu também quero clamar por libertação. Eu tenho visto aqui muitas mães aflitas, pedindo por seus filhos e filhas. Alguns estão entregues à droga. Alguns estão irreconhecíveis. Tamanho o estrago que a droga já fez nessa pessoa. Mas eu sei que não há limites para o teu poder. Não há nada impossível a ti, meu Deus. A pessoa que hoje está desfigurada, às vezes, está irreconhecível pela sua família. A partir de um decreto seu, essa pessoa pode se libertar das drogas, pode abandonar esse vício e pode se recuperar. E ainda, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, servindo a ti, meu Deus. E eu sei que nessa situação há glória para o teu nome e para o nome de Jesus. Por isso, eu peço libertação, ó Deus. Liberta também os muitos maridos que estão aprisionados nos vícios, Pai querido. Vícios da pornografia, do adultério, vícios do álcool e também da droga. Meu Deus, liberta essas pessoas. Liberta, Pai querido, mulheres também que estão aprisionadas nos vícios, algumas nos remédios, nas drogas. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta, liberta essa pessoa agora. Tome posse da sua libertação. Receba a tua libertação agora. No nome de Jesus, tome posse. E você está livre disso agora, porque o Senhor está agindo na tua vida. Sinta agora a presença de Deus agora, trazendo libertação para você. Meu Deus, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu peço, faça assim, meu Deus. Glorifica o teu nome nos muitos milagres que o Senhor vai operar nestas vidas. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. A você que me acompanhou, há algo que você pode fazer em meu favor. Por favor, por favor, compartilhe o link dessa palavra. Gaste um tempo mandando nos grupos de WhatsApp e de Facebook. Inscreva-se no nosso canal. Deixa ativado o sininho para você receber as notificações. Deixa um comentário. Pode fazer o seu pedido de oração aqui nos comentários. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo que pode abençoar a sua vida, está aqui a indicação de um vídeo que eu creio que também pode ser bênção na sua vida. Eu sou Ney Santos. Esse é o nosso canal Jesus Me Defenda.